E aí pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo pra mostrar pra vocês a Oceocleides maculata Ela é uma planta que ela é terrestre, como vocês podem ver ela está na terra, tá? com material com material de composição como essas palhas aí ela tem essa folha característica que lembra muito uma espada de São Jorge se vocês repararem olha que legal lembra muito com a espada de São Jorge ela é uma planta que a maioria das pessoas tem ela tem uma florzinha meio ela é um branco meio amareladinha assim tem uma hacha bonita com bastante flores tá? E aí ó e hoje eu aqui no sítio do meu tio andando por aqui acabei encontrando ela aqui por acaso e por pouco não pisei nela tá? então eu tô aqui pra fazer esse vídeo aqui pra mostrar pra vocês pra quem não conhece a Oceocleides maculata tá? ela tem bulbos tá? é que como ela nasceu aqui deixa eu ver se eu consigo pegar o bulbo pra vocês ela tem uns bulbinhos é que tá enterrado mas ela tem bulbos tem reserva de nutrientes né? tá? ó e é uma planta de muito fácil cultivo vocês podem ver aqui ó deixa eu ficar de longe que aqui é um local que tem uma claridadezinha tem uma sombra tá? e ela e ela tá indo muito bem aí ó nasceu aí tá? no meio aí dos das palhas né? dos capinhos aí tá bom? então é isso pessoal caso eu encontre aí mais alguma outra orquídea por aqui eu mostro a vocês obrigado do